Vamos para a rodoviária de Goiânia? Será que tem muita gente saindo de viagem nesse frio? Pegando alguns outros destinos? Eu quero saber dela. Camila Rodrigues, minha querida, nossa menina dos cílios de boneca, conta pra gente como é que está o movimento por aí, como é que está o frio por aí, é claro, né? O movimento ainda está tranquilo, viu, mano? Mas o frio está bastante intenso. Bom dia pra você e pra todo mundo que está acompanhando a gente. Eu já tratei logo de achar uma lanchonete e, ó, pegar meu cafezinho aqui pra dar uma esquentadinha no corpo. Inclusive, ó, você reconhece aqui essa blusa aqui, Manu, ó? Essa aqui, por acaso? Porque agora é assim, eu estou pegando emprestado de todo mundo pra poder aliviar um pouco o frio. E aí eu estou toda agasalhada aqui justamente pra aliviar um pouco, né, dessas temperaturas muito baixas aqui de Goiânia. E, ó, tomando meu cafezinho aqui também. O Gabriel, vem aqui, Gabriel, falar com a gente. Vai contar um pouco pra gente como é que estão as vendas. Ficaram bastante aquecidas com esse frio agora. Muita coisa quente saindo aqui. Bom dia pra você. Sim, bom dia. Tem muito cafezinho, pãozinho de queijo agora vendendo bastante, né, com agora com esse frio, né? As pessoas estão pedindo bastante. Tem um pastelzinho também ali saindo agora. Aí, vamos... Aí, estão vendendo muito, graças a Deus, né? Pastelzinho com café combina? Combina, vixi. Mas é melhor um suquinho de laranja junto com o pastelzinho, né? Se não é pra ele, já é da fruta. Vou fazer assim, vou testar daqui a pouco. Eu já peguei aqui meus pães de queijo daqui a pouco, então eu pego o pastel. Vamos dar uma voltinha aqui pra conversar com o pessoal, pra ver pra onde que esse pessoal tá indo. Oi, gente, bom dia. Interrompendo a conversa de vocês. Estão indo viajar? Estão fazendo o que aqui na rodoviária? Tomando um cafezinho também pra aquecer um pouco do corpo? Isso, vamos viajar. Mato Grosso. É. Mais frio, hein? E aí, como é que tá? Tá preparado, carregando mais coisa? Aqui. Luvinha na mão. E vamos que vamos, né? Frizinho. Como é que foi enfrentar esse frio aqui de goleiro? Rapaz, pra falar pra você, não foi fácil não, viu? Foi difícil. Cheguei hoje, parece que quase voltei pra dentro do ônibus de novo. Dentro do ônibus tá quentinho. Tá quentinho, tá quentinho. Ótimo. Como é que é seu nome? Marcos. Marcos, obrigada, boa viagem pra você. E aí, Manu, uma outra imagem que me chamou a atenção, a gente vai até lá, é aquela moça ali, ó, que tá com a coberta enrolada no corpo, tá igual eu, há dois dias, né? Inclusive, eu falei que eu tava de poncho, pra vulga cobertinha do Miguel, e aí o pessoal até gostou do poncho. Aí a gente tá vendo aqui ela com a cobertinha. Oi, bom dia. Tô vendo que você tá toda embrulhada aí nesse edredom, tá frio? Bastante frio, ó. Demais. E aí a cobertinha já dá uma aliviada? Graças a Deus, tem cobertinha, né? Você tá indo pra onde? Tá vindo, tá chegando, tá indo? Eu tô indo pro estado do Pará. E lá, como é que tá o clima lá? Lá tá bem quente, tá mais pro clima de praia, tentando escapar do frio por lá. Como é que é seu nome? Bruna. Bruna, obrigada, viu? E boa viagem pra você. Olha aqui outra aí, o João Roberto mostrando a imagem ao vivo de outra, tampando do frio também, tá aqui se escondendo. O pessoal aqui, Manu, faz o que pode, né? Pra poder aliviar um pouco desse frio aqui. A gente hoje mediu às 5 horas da manhã a temperatura de 6,8 graus, né? Desde 1990 a gente não marcava uma temperatura tão baixa assim pro mês de maio. Oi, bom dia pro senhor, como é que tá aí? Tá escondendo um pouquinho do frio? É, tá escondendo um pouco, né? Pra onde que o senhor tá indo? Só até aqui mesmo. É? Essa é pra minha irmã que vem buscar daqui a pouco. É, e tá aqui protegido do frio? Frio demais. Como é que é seu nome? Francisco. Francisco, obrigada, viu? Pois é, Manu, eu sigo aqui acompanhando esse pessoal aqui que tá indo viajar, todo mundo aqui escondidinho, aqui debaixo da coberta. Ó, virou moda. Aqui mais uma aqui debaixo da cobertinha, porque assim, a gente coloca três blusas, casaco, toca, luva, mas também coloca cobertinha pra poder ficar o mais aquecido possível, que é um lugar aberto, a gente tá na rodoviária de Goiânia, então venta bastante. E a gente sabe que o vento, né, Manu, faz com que a sensação térmica fique ainda menor, né? Então a gente tá a sensação térmica de 4 graus por aí. E aí, Manu, o pessoal tá perguntando, será que esse frio vai continuar? A previsão é de que até domingo continue esse friozinho, sim. Então é provável que a gente vá ver aí, aderida aos looks, essa moda da cobertinha por cima aí desses, das roupas, né? Por mais que a gente esteja aí com bastante roupa, né? Um sobretudo igual eu aqui, a gente ainda adere a essa moda da coberta por cima de tudo, como se fosse um sobretudo real, né, Manu? Literalmente. Falei pra Camila, pega uma coberta que não seja tão grossa, daquelas quentinhas mais fininhas e você joga por cima, tá com o cinto em cima, pronto, o estilo tá montado. A menina é estilosíssima, gente, pronto, né? E ainda é magrinha, tem direito de usar o que for, né? Ó, Camila, obrigada pela participação, como ela disse, né? E a turma, vocês estão vendo ali, ó, tá tentando pegar um solzinho ainda, né? Que o sol vem com tudo, mas faz frio. E aí, como a Camila disse, esses lugares mais abertos, que aí tem aquele corredor de vento, né? Venta muito e o vento é que faz essa sensação térmica ficar mais baixa. Agora, Camila, você tá aí na rodoviária, pertinho da 44. Que tal você ir pra lá daqui a pouquinho, hein, Camila, pra gente mostrar como é que tá o movimento por lá? Porque sexta-feira a gente sabe, né? Já tem feira hippie, a turma vai comprar pro fim de semana. Será que ainda tem muita coisa de frio, Camila? Vou fazer a minha encomenda, hashtag fica a diga, dá uma olhada aí no WhatsApp. Porque, gente, eu fui atrás de roupa de frio essa semana e não tem, Camila, acabou tudo. Pois é, Manu, a gente vai pra lá, então, daqui a pouquinho. Terminando aqui, a gente vai pra lá, por quê? Eu fiquei sabendo que as vendas estão bastante aquecidas, principalmente dessas lojas que vendem essas roupas. E o que o pessoal tá mais procurando? Moletom, roupas também que dá pra eles usarem durante o dia, durante o ano todo, né? Que a gente sabe que essa onda de frio, ela vai passar. A Goiânia é quente, né? Então, a gente tá percebendo aí que o pessoal tá procurando na 44 mais essas roupas que dêem pra usar o ano todo. E vamos ver, Manu, se os preços, como é que estão os preços, porque a gente sabe, né? Que aumenta a demanda aí, esse lojista acaba aumentando um pouco o preço. Vamos ver se o lojista da 44 não tá judiando o bolso do consumidor e tá vendendo aí esses itens de frio a um preço bacana pro pessoal. E aí eu vejo lá, a gente troca ideia no WhatsApp, pode fazer encomenda, tá erona e também, quem quiser fazer encomenda pode mandar pra mim, que agora eu tô sendo a correspondente de vendas. Vai ganhar a comissão. Camila, você que é cheia de estilo, eu vou te dar a missão, então, de achar umas roupas boas, baratas, bonitas, pro pessoal usar no frio, tá bom? Obrigada, meu amor.